Então agora a gente vai mostrar o exercício 5, os exercícios ligados à disciplina componentização e roles de software e o assunto é tratado nas aulas anteriores. Então nesse exercício a gente tem que filtrar os dados de um conjunto de dados, de um dataset para a doença bacterial infection. Então imagina que você tem aqui esse componente, esse componente tem uma interface requerida que recebe instâncias da tabela, aqui tem uma interface provida que fornece instâncias. Na verdade o que esse componente faz? Ele se conecta por exemplo a um dataset, recebe um conjunto de dados, filtra conforme um critério e gera um conjunto de dados. Ele tem aqui algumas propriedades. A primeira é o título, porque quando ela faz a seleção ele pode ser consultado por um certo título, por exemplo, que ele tem daquilo que ele está selecionando. O atributo A e o atributo B é porque você pode escolher um ou dois atributos do conjunto de dados que vão ser usados na comparação. E nominal comparison é para saber se os atributos que vão ser comparados, você vai comparar strings nominalmente ou valores numéricos. Esse componente se liga a um outro componente chamado filtro. O filtro é um componente que dentro dele vai ter o critério de seleção. Por exemplo, ele vai testar se é igual, se é maior, se é menor. Para o filtro, eu preciso definir, por exemplo, se, por exemplo, às vezes o filtro é a comparação de um cara com o outro, de um atributo com o outro. Tudo bem. Mas às vezes o filtro é uma comparação de um atributo com um valor constante. Se for a comparação de um atributo com um valor constante, aqui no filtro de igualdade eu defino o valor constante. Por exemplo, no nosso problema, a gente quer testar se o campo doença é bacterial infection. Então aqui no selection component, eu vou dizer que o atributo que eu quero comparar é doença. E eu quero comparar com bacterial infection. Eu vou setar isso nesse cara de cá. Então ao todo aqui eu tenho quatro componentes a serem ligados. Eu tenho o componente que é o dataset, aqui embaixo, conjunto de dados. Eu tenho agora o filtro que eu acabei de apresentar, a seleção na verdade, não é o filtro da seleção. E eu tenho o console. E tem ligado a seleção o filtro. Então eu quero, eu vou no meu código, eu vou primeiro instanciar esses quatro caras. Certo? Então peraí, não é esse cara, não é esse cara. Deixa eu abrir aqui o código. É esse aqui. Cadê? É esse aqui. Selection. Então, eu vou instanciar o dataset, como sempre. E setar a propriedade dele para o conjunto de dados. Eu vou instanciar... Não, eu estou pegando o cara errado, desculpem. É o selection. Então, eu instanciei o dataset, como eu falei. Eu vou instanciar o componente de seleção. Está vendo? Selection component. E eu vou instanciar o filtro. Note que eu estou instanciando o filtro equal component. Por que o equal? Existe o filter component que é genérico. Ele não faz nada, ele é só genérico. O equal component faz uma comparação de igualdade. Então, eu vou instanciar esse filtro equal component. Está certo? Bom. Aí, agora. O que eu vou fazer? E, por último, eu também instancio o console. Então, eu tenho os quatro componentes aqui. Os quatro componentes aqui. Aí, agora. Por exemplo. Eu vou ligar o dataset ao selection. A interface provida do dataset. Com a interface requerida do selection. Então, é aqui. Olha. Eu vou chegar aqui no selection. E vou dar um connect com o dataset. Legal. Além disso. Eu vou dizer no selection. Que o atributo que eu quero comparar é o diagnostic. Porque eu estou procurando alguma coisa com o diagnostic. Então, esse é o atributo A. Que é a comparação. Certo? Depois disso. Então. Eu estou aqui. No selection. Definindo aqui a comparação. Agora, eu vou ligar esse cara no filtro. Certo? Então, vamos ver como é que é isso aqui. Eu instancio o filtro aqui. E eu disse no filtro. Que a coisa que eu quero comparar nominalmente. É a string bacterial infection. Porque é isso que eu estou filtrando. Certo? E agora, eu vou conectar o selection no filter. Está vendo? Então, eu vou fazer essa conexão que vocês estão vendo aqui. Essa interface requerida. Porque esse cara requer um filtro. Com o filtro propriamente dito. Que é esse componente aqui. Por último, eu vou querer conectar esse filtro ao console. Está vendo? Esse é um instance producer. Esse requer um instance producer. Então, por último, aqui. Se vocês olharem. Eu criei o console. E eu conectei o console ao selection. Quando eu dou um console update. Eu disparo esse cara aqui. Vocês vão ver que começa todo o processo. O console vai pedir dados para o filtro. Que vai chamar dados daqui do dataset. Vai filtrar conforme o critério. E vai entregar para esse cara de cá. E é isso. Então, se eu der um play aqui. Vocês vão ver. Ele vai fazer exatamente isso. Ele vai pegar o conjunto de dados. E vai filtrar somente aqueles caras que tem bacterial infection. Se você olhar todos aqui, tem bacterial infection. Então, é isso que o exercício fala. Aí, tem um exercício 6. Que eu não vou mostrar aqui. Porque eu acho que com o que eu mostrei. Já dá para vocês deduzirem. Que é. Ele vai usar agora o gráfico comparativo. Que eu fiz antes. Só que ele vai filtrar para esse gráfico comparativo. Apenas quem tem a doença bacterial infection. Está certo? Então, só para vocês terem uma dica. Para esse cara. A gente vai precisar de todos. Praticamente todos os componentes. Exceto o console. Que vocês viram aqui. Eu vou precisar do gráfico. Eu vou precisar do projeção. Eu vou precisar do filtro. E eu vou precisar do dataset. E do selection. Todo mundo. A construção é muito parecida com aquela outra. Do outro gráfico que eu fiz. Só que o selection agora vai entrar no meio. Para filtrar só. Quem tem bacterial infection. Ok? Então. Obrigado.